Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Por favor, pode saber se não está no bocadinho e não está subindo. Não, está mais de 190kg. Espera, tem que se abriu na gente. E aí, tem cuidado. Está, 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 está. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Págame gratis. Max, espera. Oye Max, esperá. Esperá, no. Esperá, no. Esperá, no. Esperá, no. Esperá. Debo escapar del ácido lo más rápido posible. Bah. E aí, tem que ver. E aí, tem que ver. E aí, tem que ver.